Ele sempre quis ser músico e iniciou a carreira na Jovem Guarda, na década de 60. Mas ele não cantava sertanejo, e sim rock. É, gente? Apresentava aí como nome Johnny Johnson. Pois era, rock, viu? Rock and roll. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei realmente passado ferro black and black. Mas foi em um baile de debutante no Triângulo Mineiro que ele se deu conta de que a carreira dele precisava dar uma mudada, literalmente, viu? Foi aí que ele decidiu investir no sertanejo!